Música Eu tô aqui hoje pra gravar um vídeo pra vocês Eu fui convidada pelo Center Freitas através do Facebook Pra ir na Beautiful Fair 2015 Eu sempre quis ir na feira, mas eu nunca tinha conseguido Esse ano eu fui, e eu fui acompanhada Eu fui acompanhada da Isabelle, ela tem um canal no Youtube E ela tem um blog que chama Universo by Isabelle Quintiliano O meu blog é Universo da Lori, mas ele é nomeado como Administrando o Universo Feminino Aqui tá meu cachar Eu fui no dia 5 e no dia 6, eu fui no sábado na abertura Cheguei lá por volta de uma hora, eu não consegui pegar a abertura E eu fui no domingo, a gente chegou na feira por volta de umas 10 horas E saímos de lá no final da feira Tava lotado, domingo teve muita caravana Muita Aí ó, meu cachar é bonitinho de convidada Agradeço ao Center Freitas, é uma clínica de estética No sábado eu peguei algumas coisinhas básicas Tinha muitas blogueiras lá, então a gente foi ver as blogueiras Na Estil, essa sacola é linda, eu amei essa sacola A gente viu a Fabi Santini A sacola vem vazia, o que vem dentro da sacola é um folheto com os produtos deles Eu não conhecia essa marca, eles tem escova progressiva E o que eu me interessei mesmo foi pela tintura de cabelo Eu amei, eu vou procurar onde tem essa loja aqui em São Paulo E eu vou comprar pra mim e passar no meu cabelo Porque aqui vai dar pra ver os fiozinhos blancos Logo que a gente chegou na feira tinha um stand Eu não sei que stand que é, muito bonito E ó, eles deram isso aqui Isso aqui é o que? Olha, eu nem abri gente Do jeito que eu peguei no sábado tá aqui Porque eu não tive tempo de fazer nada Foi bem corrido É uma bolsinha pra celular Para guardar celular O dinheiro, eu achei bem interessante Era um brinde de uma loja, eles estavam distribuindo Sem a necessidade de estar entrando no stand Aí tem a Magic Power Isso é um matizador Pra quem é loira, no meu caso eu peguei mais Esse aqui não serve pro meu cabelo Junto com a amostra grátis Veio um folhetinho Com todos os produtos que eles têm Eu vi dentro do folhetinho que eles têm um matizador Pra cabelos negros Esse aqui, ó Eu vou procurar onde que fica essa Magic aqui em São Paulo E eu vou comprar pra passar no meu cabelo No stand desse... Eu não cheguei a ver Mas eu, porque eu tava no stand da Vult Mas no sábado o Léo Aquila A Iris Valverde E a Graciane Barbosa E tinha mais uma outra pessoa Que eu não lembro Que estavam nesse stand da Magic Esse aqui... Gente, vocês desculpem o meu inglês Mas é péssimo Foi num stand A marca é... Essa aqui, não sei nem pronunciar Deve ser uma marca alemã É... Produtos pra cabelo Vamos se dizendo assim Que fecham os poros do cabelo Tem vários produtos Várias linhas Eu não cheguei a entrar no stand Não vi, não vi Não tive tempo de pesquisar o que que é É tudo pra cabelo Pra selar o cabelo Fechar o cabelo Tirar esses friozinhos revoltados Eu ganhei também Uma amostra grátis de Shampoo sem sal Efeito liso É da Vitaderme A Vitaderme A Vitaderme o pessoal conhece muito É... Eles tem uns shakes muito loucos Aí tem o amostra grátis Do shampoo Que eu não usei Que na realidade Com esse cabelo enorme que eu tenho Vai dar pra lavar só embaixo E também eles tem agora também Produtos pra pele Pra hidratação, proteção E potenciação de oxidante São produtos pra rejuvenescer Tem a linha Pele jovem E tem a linha Pele madura Que deve ser a minha já Porque eu tô com 36 anos Tinha também um stand De esmalte Que não tem a marca Colore Menina Lançamento da linha Da Ana Maria Braga Gente, vocês desculpam Se eu não consegui ver Que eu tô gravando na máquina E eu não consigo ter Um retorno do que eu tô gravando Aí aqui tem todas as cores São 33 cores de esmalte Da Ana Maria Braga Esse aqui é Uma loja Chamada Diamontes Leboff O nome é francês Mas ela fica No Butantan Vem de maquiagem Essa marca aqui Miss Rose Eu já usei Essa marca de cosmético Muito boa Tem de tudo Aqui tem Rubis Gente, eu amei essa loja Esse stand Na feira Ele era de maletas Todos os tipos De maleta Que vocês puderem imaginar Tinha maleta de mão Essa maleta aqui É uma maleta completa É pra maquiadora Muito linda Mas eu nem perguntei os preços Eu dei uma passadinha Muito rápida Essa loja aqui em São Paulo Ela fica na Avenida Senador Queiroz 605 Sala 1210 1211 No centro de São Paulo Próximo ao Mercado de São Paulo Mercado Municipal de São Paulo Que tem aquele Maravilhoso Sanduíche de mortadela Essa aqui é Gloss Glói Glói Colônia Os cheirinhos são maravilhosos Junto com isso Veio também uma relação de preços Que eu não sei onde eu coloquei Que é muito papel, gente Essa aqui É também pra cabelo Na realidade Isso aqui é um prospecto Mostrando todas as linhas De produtos pra cabelos Da Ignora Royal E atrás Tinha toda a programação de seminário Todos os seminários que ocorreram Dentro da Beauty Fair Que era num espaço reservado Aí tinha o estande da Kiss A Kiss é forte em cílios postiços Tinham muitos cílios postiços Muitos cílios Muitos Diferente Muito diferente E esse ano também Eles estavam lançando maquiagem E unha O estande da Kiss Era um estande muito concorrido As filas eram enormes Eles estavam fazendo Maquiagem e unha de graça Com as cores de esmalte Aí aqui tem A revistinha Da Kiss Que eu ganhei dentro da feira Uma menina me deu Uma menina vestida de borboleta Que tem todos os produtos Que a Kiss Estava lançando Todos os esmaltes Todos os pincéis Películas pra unha Os alicates Que eles também estão lançando Linha de alicate Os batons Gente, os batons Era tudo de bom Todo de bom Todos os batons Que foram lançados Eram tudo de bom É a revistinha Aqui também é Da mesma marca É o folheto explicativo O que que a nova geração De produtos Que é Shampoo, condicionador Creme pra pentear E máscara Pra você passar Durante o banho Eles selam os cabelos Explica direitinho Como que é É bem interessante Eu vou estar procurando Tudo isso Direitinho no site Depois eu passo pra vocês É mais uma resenha Aí eu fui visitar O chão Que era O chão Azul Bem no finalzinho Do pavimento azul Do Expo Center Norte Estavam os cabeleireiros Era o melhor Era o melhor local Super animado Muitos eventos A Juju Salimenez Também estava lá No estádio da Lecham A Juju teve Todos os dias da feira Aí eu ganhei Esse catálogo Da Taif Que eu amo Que meu secador E minha chapinha E meu baby lince É tudo Taif Com várias tendências De penteado Explicando como faz O penteado O mais interessante Foi isso A explicação Depois eu vou tentar fazer E eu gravo um vídeo Pra vocês Bem interessante Estande da Cora Aí tinha A Ikezaki É lógico A Ikezaki Não podia faltar A Ikezaki Além de estar com a loja dela Disponibilizando Todos os produtos Que estavam em exposição Em estandes Inclusive a Marcelo Beauty Que estava Tinha um estande lindo Da Marcelo Beauty Só que a gente Pessoa comum Não podia entrar E pra você fazer a compra Você tinha que ir Na Ikezaki A Ikezaki Tinha quatro lojas Da Ikezaki Distribuída pelo Pavilhão Azul Que era o pavilhão Que foi destinado Pra maquiagem Esmalte Creme pra pele E aí tinha Estava muito cansada Andando muito Pegando muito Fim Ela tinha muita blogueira Eu já postei No Youtube Um vídeo Com todas as fotos De todas as blogueiras Com quem a Isabelle tirou E Eu vou continuar Aí agora eu vou mostrar Pra vocês O que foi pego No domingo Dentro da feira No domingo Eu também consegui pegar Mais amostra grátis De shampoo Gel E algumas Mais matizante Da Magic Eu peguei Mais matizante Da Magic Que depois eu vou ver Eu tenho Algumas amigas Que são loiras Eu vou Passar pra frente Esses matizantes Eu vou pedir Para as meninas É shampoo Matizador 3D Eu vou pedir Para as meninas Estarem usando Minhas amigas Que são loiras Gravando um 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 vídeo E mandando pra mim Aí tinha o estande Da Yamaha A Yamaha eu conhecia Como marca de De spot colorante Quando eu fiquei loira Às vezes que eu fiquei loira Foi da Yamaha que eu usei Eu ganhei esses cremes Creme pra cabelo Porque aqui tá Creme multifuncional Com queratina Todos os tipos de cabelo Ganhei vários desses Ganhei um monte Na realidade Tem mais perdidos Ganhei vários 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 Tinha uma Dragon Queen Distribuindo isso Era muito louco E o estande da Daslu Que eu não entrei Era todo inspirado No Piratas do Caribe Tinham vários piratas Fora do estande Dentro do estande Mas eu não conseguia entrar E eu uso marca da Daslu Na Yamaha também Eu achei isso aqui Fix 4 Eu peguei E não vi o que que era Quando eu cheguei aqui em casa Eu vi que é Gel sem álcool Eu não uso gel no meu cabelo Porque danifica Mas a minha irmã usa Assim que a minha irmã passar Eu vou fotografar Pra vocês verem Como ficou o cabelo dela Eu ganhei também Esse folhetinho Da Juliana Racosa Com certeza Ela deve ter um blog Além do livro publicado Ela deve ter um blog É 66 lições É uma instrução Na realidade Você entra no site Consegue pegar o ebook dela Pra ler gratuitamente Eu não baixei o ebook ainda Porque tem um códigozinho aqui Via Android Eu vou entrar no site Pra ver se Fica bonitinho Pra ver se eu consigo baixar o ebook Aí eu vou ver o que que tinha no ebook Do que se trata realmente Aqui fala muito Eu não a conheço As 66 lições de vida Que me transformaram Em uma make-up Artística Ela faz maquiagem artística Tinha realmente Tinha um stand lá Com muita maquiagem artística Muita 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 maquiagem artística Agora eu vou mostrar pra vocês O mapa da Beautiful Heaven Pra vocês verem o tamanho O complexo de exposições Do Expo Center Norte Aqui em São Paulo Localizado atrás do Shopping Center Norte Ele é composto por 5 pavilhões Pavilhão azul Pavilhão amarelo Pavilhão vermelho Pavilhão branco E pavilhão verde Eu conheço o complexo Já fui em mais feiras Eu tive numa outra feira Em outras duas feiras Que foram no pavilhão amarelo Que eu também vou gravar Um videozinho pra vocês A feira pegou 4 Dos 5 pavilhões Que acompanham o complexo O total de metro quadrado A se percorrer Dentro da feira Tirando o stand Era de 67 mil metros quadrados Era muito E é uma cidade gente É enorme aquele complexo Do Center Norte Quem mora aqui em São Paulo Já teve o prazer De ir num evento No Expo Center Norte Sabe o que é Gente eu vou ficar de pé Vou dar uma façadinha Isso aqui É o mapa Do Expo Center Norte E da feira Da Bitfum Ré No começo eu fiquei um pouco Aprepalhada Porque eu conheço o complexo Mas a feira Foram em 4 pavilhões Simultâneos Eu conheço os pavilhões Sem andar separadamente Sem andar separadamente Eu ganhei também No stand da Net Pharma Que tava a Bia Andrada Do site da Boca Rosa Gente foi o Fudunce Eu nunca vi isso Parecia show Parecia o show do Lã Santana De tanta gente que tinha Eu nem conhecia ela A minha prima Que me acompanhou Eu conheci No stand da Net Pharma Que foi quem fez Lançou a linha de esmalte Da Bia Andrade Eu ganhei isso aqui Lux Isso são Sabonetes líquidos Eu ganhei Eu peguei Eu tinha pegado só um É tão pouquinho Ó gente Amostra grátis Não dá pra fazer nada Eles tinham que dar uns vidrinhos De amostra grátis Não essas coisinhas Eu peguei 3 Isso foi no domingo Tá? No dia 6 Eu peguei 3 E eu ainda não consegui usar São duas fragrâncias São suavidade de pétalas E buquê de sonhos Eu ainda não usei Vou lavar a mão E o rosto Pra ver Qual é a diferença Ah E tinha um stand Gente Eu já postei A aperitiva pra vocês A Preta Gil Tava lançando esmalte O stand da Preta Gil Era o stand mais bonito Era todo vermelho Todo de pluminha Assim Todo brilhante E a Preta tava lá Todos os dias do evento A Preta tava lá Ela ficava em torno de uma hora Recebendo o pessoal Que se dispunha Por ficar na fila A fila do stand da Preta Gil A fila girava em torno de uma hora Uma hora e meia Eu não tive coragem de ficar Gente Eu não fiquei em nenhuma fila Mesmo as demais blogueiras Que tem lá no meu blog Que eu já botei O videozinho Eu fiquei na fila Só mais porque A minha prima queria Porque ela é muito fã E ela segue Eu não sigo Eu só sigo o blog E o canal do Youtube Da Camila Coelho Só Porque eu amo a Camila Coelho Aí o stand da Preta Gil Esmalte da Preta Gil Esse é o folder A Preta Gil lançou uma coleção De esmalte Com 85 cores Vocês não tão entendendo Era muita cor E outra A marida dela também tava lá Gente Mas dela é linda Ela é linda Super simpática Dá uma tchauzinha pra gente Jogava beijinho Tem umas fotos também Aí aqui ó A preta Linda e maravilhosa Que eu me arrependi De ter ficado lá Que ela é tudo de bom E as cores do esmalte Eu vou procurar aqui em São Paulo E vou ver se o esmalte dela Não contém ferro Porque o da Bruna Marquezine Tá manchando a unha Eu consegui também pegar Uma revista Da Beautiful Nessa revista Assim Conta um pouco das coisas Tem as demonstrações Dos produtos Mas eles focam mais no que? Nos congressos Nas palestras Nas palestras que tinham Todas as palestras Eram pagas Eu não fui nenhuma Não me interessei Eu não sou da área ainda Eu concluí minha graduação Ano passado Então eu tô meio Meio descansando agora Mas meu projeto 2016 É fazer um curso de maquiagem Começar a trabalhar Nessa área Esse aqui É a revistinha Desculpa que tá amassado Mas eu ganhei No site No Site não No estande Da Net Pharma Enquanto a A Bia Ela tava atendendo o pessoal Eu fui dar uma volta por lá Eu também achei bem interessante Que ali perto do estande Da Net Pharma Tinha um Pavilhão chinês Pavilhão da China Era o nome do pavilhão Só produto Chinês Só Tinha muito estande De cabelo Vendendo cabelo natural Cabelo artificial Eles vendiam cabelo por grama Eu achei bem caro isso Mas tinha bastante gente Vendo Uns cabelos bem bonitos Uns cabelos naturais E uns cabelos sintéticos Aí aqui tem Tá falando Das tendências de verão 2016 Aí tem umas dicas E Vários produtos É uma revistinha Mais de Pra vender o produto Chama Beleza em Sentidos Na realidade Isso é um blog Trata Brasil Tem o blog Aqui ó Bem interessante No estande da Net Pharma A gente ganhou essa revistinha Assim do lado A gente ganhou essa revistinha Meu jeito Tem aqueles flores na capa Aí demonstra e fala um pouco Do que é a Net Pharma Qual a importância da água As tendências pra verão Tendências de esmalte Fala sobre Sobre gravidez Gestação E no fim Tem a Vida Cor de Rosa Que é uma reportagem Da Bia Andrade Que era quem tava fazendo O lançamento do Do esmalte lá Eu vou ser bem sincera Pra vocês Eu não conhecia Nenhuma dessas blogueiras Eu verifiquei O blog delas E tem umas Que é bem interessante Os blogs E a gente também encontrou Assim pela feira Que não tava expondo Não tava se expondo Em nenhum estande A Mayara Cardoso A Isabela tirou foto com ela Eu achei ela super Muito Super parecida Com a Emanuele Araújo Cantora E atriz Da Rede Globo Que tava na última temporada Da Malhação Que ela era professora Da escola de canto Uma menina super simpática Super carioca E a maioria dos blogueiros Não é carioca Cadê gente? Não tem blogueira paulista? Que é isso? O evento ocorre aqui em São Paulo Que é o atálogo oficial Da Beautiful Fair Isso aqui Eu tinha que ter achado No primeiro dia da feira No sábado Eu peguei isso no domingo Tipo 15 para as 8 da noite Tem todos Todos os expositores Todos os expositores E seus Devidos endereços Dentro da Beautiful Fair E todos os endereços Das lojas aqui em São Paulo Em outros lugares Sites Demonstração Tem uma coisinha Que eu vou deixar por último Não vou falar Não vou falar agora Vou deixar por último É bem interessante Vocês desculpem Se estiver meio desfocado Se eu estiver falando Muito rápido E peço perdão Porque eu mudei de casa Eu ainda estou me adaptando Aqui é meu quarto Ao fundo Acho que vocês estão vendo A cama da minha irmã Eu ainda estou testando Um lugar para fazer Tem um outro cômodo Aqui na casa Que eu acho que eu vou começar A fazer lá Eu ganhei também Software para gestão E controle Eu já fiz um trabalho Acadêmico sobre isso É um software específico Para controlar Toda a movimentação Financeira De estoque De clientes Dos salões de cabeleireiro Eu já fiz um trabalho Acadêmico sobre isso Da minha outra formação Que é contabilidade A gente fez um A gente Arrumou Um salão de cabeleireiro A gente escolheu E arrumou Mas eu vou gravar Um outro videozinho Só sobre profissões Para todo mundo E para poder Às vezes esclarecer Porque a pessoa Está meio indecisa Agora eu deixo aí por último O mais importante Foi o site O estande da Vult Gente O que é aquilo O estande da Vult O estande social da Vult Não o de vendas Que estava dividido E tinha uma área No fundo do pavilhão Determinada como o chão verde Que talvez vocês Não tenham conseguido Ver no mapa que eu mostrei Que era só onde vendia Que era onde estavam Todas as lojas De todos os estandes O estande da Vult Ele trouxe várias blogueiras Todas cariocas Estou decepcionada Gente A gente tem que ter Uma blogueira paulista Assim Famosa Ou meia famosa Que seja Não sei Lá a gente viu A Evelyn Hagelin A Lilian Cabral Raika A irmã da Da Fabi Que o O blog dela É Nina Secret E o Rodrigo Lombardi Gente Fiquei na fila Mas eu juro Eu não consegui Ver o Rodrigo Lombardi Virou um furdunço Aquilo Parecia o metrô Da praça das sete Às horas da tarde Gente Aquilo era Uma visão do inferno Do inferno O Rodrigo Lombardi Não desceu Só ficou na sacada Dando tchauzinho E dando entrevistas Aí De tanto Que eu insisti Pra uma imprensa Que eu não sei Se ele é Uma imprensa Escrita Que é jornal É Ou Comunicativa Que pode ser Rádio Que pode ser TV A Vult Tava dando Uma sacola Somente Para a imprensa E para os Representantes Da marca Vult Gente Tá aqui Eu vou ficar de pé Pra mostrar pra vocês Eu ganhei Essa sacola Eu consegui Ganhar a sacola Da Vult É Eu consegui Que um rapaz Da imprensa Me desse Atormentei muito Ele Não sei o que Vinha dentro Não sei Qual foi os produtos Que a Vult Disponibilizou Para dar de brinde Para a imprensa E para quem É comerciante Ou até mesmo Para o pessoal Que se inscreveu Como blogueira Entrou como blogueira Para conhecer Esmalte Batom A base mate Deles Eu não sei O cara não me deu É dele Ele tinha que levar Agora eu ganhei A sacola Vocês não estão entendendo Estava todo mundo Querendo essa sacola E ela era extremamente Restrita Eu estou muito Muito feliz Muito E dentro da sacola Ele deixou para mim O catálogo da Vult Com todos os lançamentos E eu uso Vult Eu uso Eu uso base Vult Eu uso batom Vult Eu uso pó Vult Eu só não uso pincel Vult Não gosto dos pincéis da Vult Só gosto dos pincéis da Macrylan Porque eles são cerdas Alguns são cerdas sintéticas E outros são cerdas naturais Não solta o pelinho Alguns pincéis da Vult De cerdas sintéticas Soltam o pelinho Quando você maquia Tem todas As makes Tendências E os lançamentos Da Vult A pessoa que estava comigo A Isabelle Eu quero isso Eu quero isso E eu vou comprar isso Depois eu vou fazer um review Para vocês De como fica A base mate da Vult Que segundo informações Que eu tive Ali em volta Do estágio da Vult Ela tem uma secagem Super rápida Assim, passou a secou E tem uma cobertura Super, assim Perfeita Eu peço desculpa Para vocês Ah, a Vult Também estava lançando esmalte Todas as cores de esmalte Da Vult Todas Tendência rosa Todas tinham Esmalte O batom E o batom em lápis E o batom líquido Da Vult Todas Algumas cores São meio estranhas Laranja Marela Eu não gostei De esmalte E tem uma coleção Na realidade O vinho E o roxo São graça e massa fera O lilás Eu já tenho Da Impala De uma coleção No ano anterior E o Gente, não reparam Na minha unha Porque eu ainda não fiz E o vinho O vinho eu amei O vinho eu vou buscar Eu vou dar uma Pela somitinho Que eu vou dar uma procurada Aqui Porque tem um batom líquido Deles Que eu achei lindo É a cor Ai, aqui não tá Esse Esse Aqui eu tenho O 12 E o 16 O 8 De líquido Mate Da Vult Tem um acabamento Perfeito Lindo Super lindo Ficou lindo Lindo Eu não comprei Eu fui pra feira Um pouco Desprevenida De verba Mas com certeza Eu vou juntar O ano que vem eu vou Fora isso Que eu peguei Tinha o setor O pavimento lilás Que era O piso Que é o pavimento Que é o pavimento Branco Que lá tava Discriminado como setor lilás Que era onde ficavam Podologia Estética Então tinham vários equipamentos Pra área de estética Corporal Estética facial E o Center Freitas Que foi o pessoal Que me deu o convite Pra que eu entrasse Como convidada Na Beauty for Red Nos 4 dias Eu não consegui ir Nos 4 dias Eu fui no sábado Fui no domingo E na segunda-feira Eu ia Mas aí Resolveu acabar o mundo Aqui em São Paulo Na segunda-feira Estavam Ana Riquima Sheila Carvalho Vanessa Camargo A Juliana Solimenez O Léo Áquila A Preta Teve em todos os dias Do evento Dentro do coisa Eu não vi Não consegui ver Não consegui ir Eu tava tipo 20 minutos dali Mas eu não conseguia chegar Nem a pé Nem de condução Porque travou tudo Na segunda-feira Eu voltei pra descansar Porque eu trabalho No meu serviço Na minha profissão E bom É isso Espero que vocês gostem Do vídeo Eu peço desculpa Minha maquiagem também É borrada Porque eu tentei fazer Um delineado Mas o meu delineador Acabou E a Ruth lançou também Cajal Que é um produto Que eu já conheço Que eu tenho Da Anaconda Que é um produto Antigo Que ele faz O mesmo efeito Do lápis Só que o Cajal Se eu não me engano Só tem na cor preta E azul E não agride os olhos Pra quem tem problema De elogio O Cajal não dá Aquela irritação Que dá Quando você passa O lápis Na linha Na linha Da água Dentro do olho E eu vou procurar Eu vou comprar Alguns produtos Da Vult Que foram lançamentos Que é a base mate O Cajal E a caneta delineador E o esmalte Da linha Da Graça Massa Fera Com o batom Aí eu vou Fazer um vídeo Pra vocês Mostrando Espero que vocês Tenham gostado O canal Tá aí Aqui embaixo Eu vou deixar O link Do meu blog Onde eu vou Botar esse vídeo E vou escrever Algumas coisinhas Básicas Que eu já fiz Uma prévia Da Beauty Fair Com as fotos Das galoreiras Aí eu vou deixar Assim Todos os vídeos Agora eu vou deixar Aqui embaixo O meu Instagram E o meu blog Aí eu peço pra vocês Quem curtiu Coloca um curtiu Se não curtiu Coloca um não curtiu Também Eu não me importo Eu não tô me importando Eu quero que as pessoas Vejam o vídeo Beijinho E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima